Boa tarde galera, a gente vai mostrar hoje aqui uma novidade aqui na Upmoto, é a pastilha de freio da Fischer gente, serve na Honda, Thrive, tem de BMW, Harley Davidson e a gente garante o menor preço em pastilha gente, tanto o Fischer como o Cobrec, tá bom? A gente tem da BMW, Harley Davidson, Thrive, todas as motos da Honda, Suzuki, tá bom? Essa pastilha aqui por exemplo gente, é da Burgman 650 Executivo, aí fora você vai pagar uns 200, 220 reais, aqui o preço é especial gente, é tão especial que a gente vai falar só pelo WhatsApp, nosso WhatsApp é 11998067042, a gente envia para todo o Brasil, tá? E a gente parcela isso aí até em 10 vezes sem juros, tá bom? Essa aqui é da Harley, tá? Serve aí nas Harley Trade, nas Ultra, Tour, na Glide, tá bom? Gente, até 10 vezes sem juros e a vista tem um preço especial, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal, que sempre tem novidade aqui, tá bom? Upmoto, abraço!